E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar prosseguimento no processo de desenvolvimento das empresas. Agora a gente vai falar da estratégia de marketing. Você tem que ter em mente de que tudo não é empresa. Tudo tem um porquê. Desde as cores, das roupas que seus funcionários usam, tudo tem uma relação. Você acha que o McDonald's utiliza a cor vermelho e amarelo por coincidência? Não, tem um planejamento atrás disso, um planejamento atrás da psicologia das cores. Se você parar pra pensar, o vermelho é a cor do desejo, a cor da vontade, combinado com o amarelo, ainda dá mais desejo de você consumir o McDonald's. E o McDonald's é uma marca muito conhecida muito por conta dessas cores. Então, quando você vê uma camisa amarela e vermelha, você fala, nossa, camisa do McDonald's. Então, você entende a importância do McDonald's, não só do McDonald's, mas das cores que eles utilizam pro consumo dos lanches. Então, todos esses mínimos detalhes fazem total diferença. Tanto que quando você for no McDonald's daqui de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Florianópolis, são todas as mesmas cores, o mesmo design. Então, isso influencia muito na decisão de compra do cliente. Estima-se que 75% das pessoas, elas compram através das primeiras impressões. Então, por isso que você tem que ter uma boa fonte no seu logo, a questão das cores bem definidas, pra causar uma sensação de impacto nelas. Então, tudo tem um porquê e você tem que se dedicar pra isso. A primeira impressão pode até ser um pouco de hipocrisia dizer, mas é quase sempre, né, vamos colocar o quase, é quase sempre a primeira que fica. Bom, você sabe que essas coisas são importantes, mas você tem que entender o porquê elas são importantes, né. E são divididos em dois pilares, né, duas estratégias, que são as demográficas e as psicológicas. As demográficas, você sabe quem é o seu cliente, quem que vai consumir o seu conteúdo, o seu produto, enfim. E a psicológica, você sabe porquê eles compram o seu produto. Você lembra da quantificação que a gente falou lá atrás? Você entendeu a importância dela? E você sabendo tudo disso, você tendo esses números em mãos, vai ser muito mais fácil pra você estabelecer uma estratégia de marketing. Então, lá no comecinho que eu tô falando, ó, gente, vamos prestar atenção que é uma coisa correlacionada e tal. Às vezes fica meio sentido, meio confuso, complexo, mas você vê como não traz resultados e também pode favorecer muito pro seu negócio. Então, pessoal, a gente termina por aqui, né, essa aula de hoje. Tem mais uma, né, mais uma estratégia. Te espero na próxima. Um abraço e até mais.